...das estradas paranaenses. Nossas equipes começam a partir de agora a atualizar você, a trazer todas as informações de momento. A chuva não para na região de Curitiba e também do litoral. A situação pode ficar ainda mais complicada. A partir de agora, uma cobertura completa e exclusiva que você só vê aqui no Balanço Geral, no maior programa da Hora do Almoço. Nós vamos juntos até às 2h20 da tarde com muita informação para você. Obrigado pela sua companhia. Eu, Jasson Goulart, doutora Márcia Marcondes e todo o nosso time agradecemos a você. Deixa eu começar com o Tiago Silva trazendo informações agora. O Tiago fala da 277. A rodovia está bloqueada nos dois sentidos por conta de um deslizamento de pedras que aconteceu na madrugada. O Tiago Silva está no local e traz os detalhes para a gente. Fala, Tiago. Bom dia para você. Oi, Jasson. Bom dia para você. Bom dia para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. São imagens em primeira mão. Nós estamos aqui no quilômetro 40 da BR-277, local onde aconteceu o deslizamento de pedras, fez com que a rodovia fosse fechada por volta das 7 horas. A gente acompanhou, Jasson Goulart, todo o transtorno dos motoristas que precisam passar aqui pela BR-277 durante esta quinta-feira. A BR fica fechada. A BR permanece fechada. Geólogos estão neste ponto aqui, técnicos do DENIT também, pessoal da Defesa Civil, porque existe, Jasson, o risco de pedras deslizarem. Durante toda a manhã desta quinta-feira, funcionários aqui, técnicos, eles soltaram algumas pedras que se desprenderam por conta do temporal, por conta do mau tempo que atinge aqui a região da Serra do Mar, do quilômetro 40, bem pertinho do viaduto aqui dos padres. Nós estamos a poucos metros de onde aconteceu, Jasson, aquele deslizamento no ano passado que fez com que essa pista aqui ficasse boa parte do ano interditada, um pouquinho mais, descendo em direção ao litoral do Paraná que aconteceu esse novo deslizamento. Técnicos estão analisando, nós estamos sobrevoando, são imagens exclusivas aqui do Balanço Geral. Você acompanha detalhes do trabalho que está sendo realizado aqui. Existe, Jasson, pelas imagens você vai acompanhar o risco de uma grande pedra se soltar, se desprender aqui por conta da chuva. E aí os técnicos que estão analisando aqui como eles vão fazer para tentar ou escorar essa pedra ou fazer com que ela desça o morro. Enquanto os técnicos analisam aqui a melhor alternativa, a pista vai permanecer fechada. da pista BR-277. Você motorista, você caminhoneiro que está preso na rodovia que está acompanhando neste exato momento o Balanço Geral, a pista segue assim fechada. Durante toda a manhã, Jasson, nós encontramos aqui tempo ruim, neblina aqui na BR-277 e muita chuva aqui próximo ao quilômetro 40, o que dificulta, inclusive, o trabalho dos técnicos. Como você pode acompanhar nas imagens aéreas e exclusivas aqui do Balanço Geral, o pessoal está lá em cima da montanha, os técnicos e geólogos estão analisando o que acontece lá em cima no morro, enquanto parte da equipe fica aqui embaixo para saber o que acontece. Estou acompanhando aqui que tem um caminhão, tem um trator, um outro caminhão mais abaixo ali, mas o pessoal do trabalho pesado ainda não entrou em ação porque o pessoal está analisando a melhor alternativa para retirar essa pedra grande, essa pedra gigante que corre o risco de deslizar e atingir pessoas que porventura estejam passando aqui na BR-277. É isso, Jássio, nós estamos aqui a postos, a única equipe de TV nesse exato momento, no local do sinistro, no local onde é o ponto que está complicando a vida do caminhoneiro, do motorista, da pessoa que tenta descer para o litoral do Paraná. Essa é a cena. A gente conversou com os caminhoneiros, a gente conversou com a Defesa Civil e ainda hoje a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. O que eu posso dizer agora, Jássio, é que o tempo permanece fechado aqui, continua garuando aqui na BR-277, é um trabalho difícil e sem previsão. O pessoal segue analisando qual é a melhor alternativa, até, Jássio, o pessoal, eles estão analisando aqui uma possibilidade, os técnicos, os funcionários analisam aqui a possibilidade de tentar liberar uma das faixas aqui da BR-277. Mas, por enquanto, isso ainda é prematuro. Geólogos estão lá em cima e o Balanço Geral acompanha do local o trabalho sendo realizado agora por aqui. Jássio. Obrigado, Tiago. Obrigado também ao Chinasso que está operando o nosso drone, trazendo imagens aéreas de toda essa condição da 277 nesse momento. Tiago está lá no local onde, inclusive, houve o deslizamento. Obrigado, Tiago. Volta daqui a pouquinho. A Thaís Camargo está na sede da Polícia Federal aqui no Paraná. Todo mundo precisa de orientação, né? Afinal, como a PRF se preparou para organizar essas filas, liberações, bloqueios, enfim, contornar essa situação, Thaís? Bom dia para você. Oi, Jássio. Bom dia para você, bom dia a todos. Rodovias federais e estaduais com bloqueios totais ou parciais nesta quinta-feira. Nós estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal para ter todas essas orientações. Vamos conversar agora com o inspetor Fabiano Moreno. Muito bom dia, inspetor. Quais as orientações para a população nesse momento? Bom dia, Thaís. Bom dia, Jássio. A orientação para a população nesse momento, primeiramente, buscar informação nos canais oficiais. A Polícia Rodoviária Federal mantém um canal no WhatsApp, nós temos nosso Twitter, a Artérias Litoral Sul também tem seus canais de comunicação 0800, assim como o DR. A orientação é, antes de pegar a estrada, busque informação. A BR-376 foi fechada preventivamente na noite de ontem, liberada hoje, e a BR-277 fechada na madrugada por conta do desmoronamento de pedras. Nós tivemos a limpeza da pista, novo desmoronamento na metade da manhã, de menor calibre, mas ainda importante, e nós temos agora no local os técnicos do DENIT e da Defesa Civil que estão avaliando a situação. Então, a orientação para a população. Se vai pegar a 277, procure informação, aguarde a divulgação da liberação. Se vai pegar a 376, fique atento às notícias. A chuva não para. Inspetor, há previsão de novos bloqueios? Na BR-376, a Artésia Litoral Sul está fazendo monitoramento e não existe a expectativa de novos bloqueios hoje. Porém, se a condição climática, se as chuvas voltarem a atingir a região, fortes, como atingiram no início dessa semana, sim, nós podemos ter novos bloqueios. E a orientação é, pegar a estrada só se necessário, tem muita gente de férias? Sim, é complicado a gente falar para as pessoas não pegarem a estrada, ainda mais numa temporada de férias. A gente entende que as pessoas querem viajar, mas o que nós orientamos? Antes de viajar, se informe sobre o seu percurso. A Polícia Rodoviária Federal e os órgãos competentes estão trabalhando para que todos tenham segurança durante esse deslocamento. Não queremos que ninguém fique com sua família preso no BR-277, por exemplo, por conta do desmoronamento de pedras. não queremos que siga para a 277 nessa condição e fique lá com o seu veículo ou tem que fazer um retorno ou buscar rotas alternativas. Então, se informe antes de viajar. Essa, sem dúvida, é a melhor solução para quem vai procurar estrada nesse período. E as orientações para uma viagem segura é só para a gente finalizar. Bom, no tempo de chuva, o mais importante, verifique as condições do veículo, principalmente pneus e limpadores de parabrisa. precisou parar? Pare fora da rodovia, não pare no acostamento. Também, nunca ligue o pisca-alerta enquanto seu carro tiver em movimento. Isso pode confundir os outros motoristas. E se a chuva está forte, não insista, pare e espere a condição melhorar. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, Joasson, essas são as orientações da Polícia Rodoviária Federal. Voltamos com você. Obrigado, Thaís, obrigado também ao Fabiano Moreno e com a BR-277 bloqueada, o único caminho para o litoral é usar a BR-376, mas também por causa da chuva, a estrada que vai para Santa Catarina ficou bloqueada ontem à noite, de ontem à noite até hoje cedo, né? Mas já foi liberada. A Beatriz Frenner vai trazer informações para a gente sobre o movimento agora na BR-376. Trânsito liberado, como é que está? Muito movimento, Bia? Boa tarde. Boa tarde, Jasson, para você, para todos, olha, a gente fala ao vivo então do quilômetro 633 da BR-376. Já vamos com as imagens aí mostrando para vocês que nesse momento o trânsito flui normalmente nos dois sentidos. A gente, inclusive, vê aí uma movimentação de certa forma intensa, mas contínua com um fluxo mais tranquilo nessa altura aqui que a gente está a alguns quilômetros de distância de Tijucas do Sul para vocês terem como referência. Nesse ponto em que eu estou aqui, quando a gente coloca no mapa como referência também a cidade de Garuva, por exemplo, a distância aí de cerca de 50 quilômetros aparece no mapa para a gente que é percorrida também em menos de uma hora. ou seja, após aí quase nove horas de bloqueio na BR-376, essa interdição que começou ontem à noite às 10 e terminou hoje por volta das 6h45 da manhã, o trânsito já começa a fluir normalmente. Mas eu quero chamar atenção para os motoristas que estão fazendo o sentido contrário, subindo para Curitiba. Quem está retornando para a capital ainda encontra trânsito intenso, principalmente lá na região de Serra. A gente consegue também monitorar isso através dos mapas, dos aplicativos, os pontos aí onde existem acidentes leves de trânsito que são provocados por conta desse congestionamento maior e também aquela questão dos veículos que apresentam falhas mecânicas, acabam parando na lateral da pista. Na realidade aí é um conjunto de fatores que fazem com que o trânsito fique mais intenso. Eu lembro todos que esse bloqueio feito na última noite foi uma medida adotada pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Arteres Litoral Sua Concessionária que administra o trecho por uma questão preventiva. Não ocorreu nenhum incidente na BR-376, mas foi justamente uma prevenção tendo em vista aí fatos de deslizamentos e desmoronamentos nas encostas que já foram registrados. A gente lembra em novembro de 2022 quando duas pessoas morreram por conta de incidentes assim no quilômetro 669 dessa mesma rodovia. Então foi uma prevenção. existe agora um sistema de monitoramento ali por conta do volume de chuva. Como vimos agora na entrevista da Thais Camargo com a Polícia Rodoviária Federal, para hoje não existe nenhuma expectativa de novos bloqueios, mas caso a chuva fique ainda mais forte, pode ser que seja necessária mais uma medida preventiva como essa. E como vocês podem perceber, a chuva ela é contínua e incessante por aqui. Não está chovendo muito forte, mas é uma chuva contínua que realmente é significativa nesse fator. Jasson. Obrigado, Bia. Obrigado pelas informações. Gente, só pega estrada realmente se for necessário. Se puder adiar agora um pouquinho a sua viagem, espere um pouquinho e o tempo melhorar. Olha, obrigado, Bia. Ela volta daqui a pouco. A chuvarada dos últimos dias tem castigado... even K